Fala Fenômeno Azul, saudações Azulinas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meu Poderoso Leão Mais um vídeo pra gente falar de mais um pós-jogo, mais um jogo horroroso do Clube do Remo Um jogo que não demonstra nenhum tipo de evolução, não demonstra absolutamente nada No final do jogo ali, no final do jogo não, no segundo tempo, quando os jogadores que chegaram agora Entraram, o jogo até melhorou um pouquinho, mas ainda na base do meu boi, na base do chutão Não tinha meio de campo, não tinha uma jogada, era só chutão pra frente, esperando alguém pegar essa bola lá na frente No primeiro tempo uma indecisão danada pra poder chutar no gol Leandro Carvalho muito mal na partida, teve uma hora que ele pegou uma bola de cara pra ele ter chutado Tentou colocar no Brenner, o Brenner foi lá, meteu bola na trave, tava impedido Perdeu um outro gol numa bola que lançaram pra ele, que o goleiro foi em cima dele Enfim, ninguém chutava no gol, Bruno Alves também muito mal na partida de hoje Algumas bolas ali que ele pegou também pra chutar e não chutou O Brenner também pegou algumas bolas perto da área ali na entrada Não chutou, preferiu tocar de lado Enfim, muito complicado, o time não chutava, o time não reagia, o time não fazia absolutamente nada Esses jogadores que chegaram agora, quando eles entraram, eles começaram a chutar Eles começaram a ir pra cima O Tiaguinho entrou muito bem no lado esquerdo ali, na ponta esquerda Do ataque do Clube do Remo, tentando fazer alguma jogada Chegou uma hora que ele sentiu a perna Mas ele tentou, jogou muito bem, entrou muito bem na minha opinião Enfim Gente, mais um jogo sofrível Mais um jogo difícil de se ver, difícil até de se avaliar Muito complicado avaliar um jogo desse do Clube do Remo Em que o clube não demonstrou absolutamente nada E isso dentro de casa, dentro de casa, com o bainão lotado Com a torcida fazendo festa, com a torcida empurrando e apoiando A torcida que no final do primeiro tempo vaiou o time Ainda antes de terminar o primeiro tempo Cantou que tem que ter raça pra jogar no meu leão Foi lá, empurrou, mas também protestou quando tinha que protestar O Clube do Remo que mais uma vez, mais uma vez Não conseguiu vencer dentro de casa Não conseguiu vencer diante da sua torcida Uma torcida que realmente é um fenômeno Mas que acabou perdendo a cabeça também no segundo tempo Ali houve uma briga no lado da remoçada da Almirante Barroso Teve spray de pimenta Os policiais foram pra cima dos torcedores Enfim, muitas paradas Teve uma parada também com relação a sinalizadores Que foram acesos também no lado da remoçada Um jogo muito truncado, muito parado, muito picotado Mas que o Clube do Remo não conseguiu se impor mais uma vez Não conseguiu se impor e não conseguiu fazer valer o mando de campo Agora, o que já estava difícil, mas estava alcançável pelo menos Fica muito mais difícil Não quer dizer que não dê pra alcançar, gente A tabela ainda vem ajudando o Remo Então assim, hoje, nesse momento, deve estar acontecendo o jogo Entre Mirassol e Vitória Até onde eu vi, antes de sair agora do Camarote 293 Se eu não estou enganado, estava 1x0 pro Vitória E esse resultado, com esse resultado Vitória não ultrapassa o Clube do Remo Então o Clube do Remo ainda ficaria no G8 Mas se o Vitória ganhar esse jogo por uma diferença de dois gols Ele ultrapassa o Remo e joga o Remo pra nona colocação Uma situação muito complicada O Remo, mais uma vez, deixa tudo pra última rodada Porém, essa última rodada vai ser feita fora de casa Ela vai ser decidida fora de casa Uma situação muito complicada O Remo deve ser um dos piores visitantes do campeonato E uma situação que realmente deixa o sofrimento ainda maior Ficou pra última rodada Uma rodada fora de casa Com o Clube do Remo tendo um aproveitamento Pífio fora de casa Como visitante nesse campeonato Fazendo com que nós, torcedores Já tenhamos aí todas as preocupações do mundo E isso é muito fácil de se entender É só olhar o desempenho da equipe fora de casa Que vocês vão entender do que eu tô falando É isso, gente É até o último apito Não é isso? É até o último apito Vamos pra cima até o último apito Mas que ficou muito mais difícil do que já era Ficou A situação tá muito complicada E agora o Clube do Remo vai precisar de muita ajuda Pra poder se classificar Tem que ir pra cima Tem que fazer a parte dele Tem que esperar que o Remo faça algo Que não fez ainda nesse campeonato Agora, nessa última rodada Contra um adversário duríssimo Tá certo que o adversário Vem provavelmente já classificado Mas é um adversário duríssimo De se enfrentar lá Na casa deles Então, o Remo vai precisar De um milagre, sim De um milagre Pra poder se classificar agora Remo sendo Remo Não tem um momento que seja fácil nesse clube Quem é torcedor do Remo Sabe que sempre foi nessa base do sofrimento Nessa base da agonia E a coisa não mudou Sai gente Entra gente E a coisa não muda O técnico Gerson Guzmão Também mexeu erradíssimo hoje Demorou demais pra mexer Demorou demais pra tirar O Bruno Alves, por exemplo Que tava muito ruim na partida Demorou demais pra poder se movimentar Muito complicado também Ver o técnico Gerson Guzmão Errando Em situações Tão Críticas Da partida Em situações tão críticas Da temporada Do campeonato Da Série C Para o clube do Remo Agora o Remo só tem mais uma oportunidade Fora de casa Com tudo contra Pra poder Tentar A classificação É isso gente Mais uma vez Queria pedir desculpas Por não ter feito O pré-jogo Mas eu não sei se colocaram Algum bloqueador de sinal da Claro Lá por perto Ali do Camarote Mas a minha internet Não pega mais A minha internet é Claro Não consigo fazer transmissão Tentei fazer transmissão No Youtube Não consegui Tentei fazer transmissão No Instagram Não consegui também Muito complicado Coloquei alguns vídeos Que demoraram demais Pra subir No Instagram Mas consegui subir Alguns vídeos E agora Tô fazendo aqui Do carro Indo pra casa Né Essa gravação Pra poder subir No canal Agora pra vocês Beleza gente Então é isso Seguimos em frente Só temos mais uma rodada Mas tá muito difícil Tá muito difícil Mas vamos pra cima É até a última pita Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos acreditar Não resta mais nada É acreditar Que no último jogo Do campeonato Fora de casa O Remo vai fazer Tudo que não fez Até agora É o que nos resta Vamos pra cima Até a última pita E é isso gente Galera Peço Que você Que tá aqui no vídeo Até agora Que você se inscreva no canal Que acione o sino da notificação Não esquece de deixar o like no vídeo Que isso é muito importante Tá Não esquece também De comentar e compartilhar Esse vídeo Pra ajudar o meu poderoso leão A crescer cada vez mais Beleza Não esquece também Que os vídeos Tem a parceria da Bet Nacional Que é a maior e melhor Casa de apostas esportivas do Brasil Onde você pode apostar Nos esportes nacionais Internacionais Tudo de forma rápida Fácil Sem sair de casa Tudo via Pix E com retirada imediata Então depois do vídeo Vai aqui na descrição Clica no link Faz o seu cadastro Coloca o código promocional Meu poderoso leão Começa a fazer suas apostas E garantir a grana extra Pra 2022 Bet Nacional galera Aqui da jogo Beleza Eu vou ficando por aqui Uma ótima noite A todos vocês E fui Tchau Tchau